Helicóptero de famoso acaba de cair, todos morreram. O Brasil em choque com mais essa triste notícia. Infelizmente, o domingo começou com mais uma tragédia. E veja também... Gustavo Lima, Andressa Suíta e os filhos. Uma declaração emocionante. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aí no canal, aperte o sininho para as notificações, não esqueça também de começar a me seguir lá no Instagram, o link está aí debaixo, também o link dos meus outros canais. Conto sempre com vocês também, meninas e meninos. E outra coisa, gente, no finalzinho eu vou deixar com vocês a minha música nova, porque eu estou gravando músicas também, né? Estou querendo virar famoso, artista, né gente? Pois é, será que eu consigo? Mas é, eu vou deixar a música aí no final do vídeo para vocês escutarem. Quero a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, porque em breve eu vou gravar o clipe, o videoclipe, uma super produção dessa música para lançar aqui no canal no dia que nós completarmos os 400 mil inscritos, que já está se aproximando, né gente? Então eu conto sempre com vocês aí, se inscrevendo, se ainda não é inscrito no canal, compartilhe os vídeos também nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, vocês sabem o que tem que fazer aí para apoiar o Ronaldão, tá bem? Um excelente domingo para vocês. Bem, excelente não são as duas notícias que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Bem, meus amores, vocês não têm ideia do que está acontecendo com o Gustavo Lima, Andressa Suíta e os filhos. Já, já eu conto para vocês, tá bem gente? Mas antes, vamos direto ao assunto, trazer a primeira nota do vídeo, que é uma nota realmente que quando eu vi, algumas horas atrás, sabe? Chegou assim, eu comecei até a passar mal, sabe? Porque a gente acorda de manhã já, só com desgraças. Você liga a televisão, liga a internet, é tudo desgraça. Onde estão as notícias boas, meninas e meninos? Avião com presidente, jogadores do Palmas, futebol e regatas, cai logo após decolar. Seis pessoas morreram. Quando não é morte pelo corona, né? Porque Manaus, vocês viram como está, né gente? Pessoas morrendo até por falta de oxigênio. A maior economia da América Latina, né gente? Pois é, a nona economia do mundo deixa o seu povo morrer por falta de oxigênio, né? É isso que dá a corrupção. A corrupção faz isso, né? Mata e as pessoas vêm e não fazem nada. A aeronave caiu perto da cabeceira de uma pista de pouso no distrito. Delegação ia para Goiânia enfrentar o Vila Nova pela Copa Verde. Um avião com parte da equipe do Palmas, futebol e regatas, time da Série D, caiu na manhã de hoje, domingo, pouco após decolar no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, Tocantins. Um vídeo feito no local do acidente mostra a aeronave em chamas logo após a queda. Quatro jogadores e o presidente da agremiação, Lucas Meira, de 32 anos, e o piloto da aeronave morreram. Os atletas que morreram são Lucas Prachedes, de 23 anos, Guilherme Noé, de 28, Ranulé, de 27, e Marcos Molinari, de 23 anos. O piloto foi identificado como comandante Wagner Machado. A equipe enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde, em Goiânia. A partida estava programada para amanhã, segunda-feira, dia 25. O Vila Nova emitiu nota lamentando o acidente e informando que vai colaborar para o adiamento da partida. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, informou que o jogo está adiado e não tem nova data para acontecer. Olha que triste, gente. As imagens feitas no local mostram que a aeronave ficou completamente destruída com choque. Além do IML e dos bombeiros, equipe da Polícia Militar estiveram no local para prestar apoio. O presidente do time, Lucas Meira, chegou a ser candidato a vice-prefeito de Palmas na chapa da vencedora das eleições, Cíntia Ribeiro, PSDB. Ele acabou deixando a coligação, alegando motivos pessoais. A prefeita emitiu nota lamentando o acidente e se solidarizando com as famílias, né, gente? Porque muita gente, realmente, né? Seis pessoas, infelizmente, estavam indo para, né, gente, participar de uma partida de futebol, realizar os seus sonhos, né? Que é ser jogadores, campeões, né? E, infelizmente, não saíram nem da cidade, né? Subiu um pouquinho, o avião já caiu e foi todo mundo de encontro a papai do céu. Que Deus conforte o coração das famílias, dos amigos e dos fãs também, né, do clube de futebol que eles jogavam. Eu tenho certeza que deve ser uma dor muito grande, né, gente? Infelizmente. E agora eu vou falar para vocês sobre o Gustavo Lima. Gustavo Lima se declara aos filhos e Andressa Suíta derrete-se pela relação. Modelo que é ex-mulher do cantor, que não é ex, né, gente? Eu não sei por que essas matérias eles escrevem ex. Eles nunca se separaram, estão juntos. Foi mostrado esses dias que eles estão juntos, né? Então, quer dizer, foi uma grande farsa. Mas, mesmo assim, a gente perdoa eles, né, gente? Porque a gente gosta do casal, né? Pois é. Então, não é ex-mulher. É atual mulher. Em breve eles vão casar novamente. Vai ser um espetáculo. Ela vai ficar grávida de mais um filho ou uma filha. É só vocês aguardarem, tá? Olha isso, o que aconteceu. Eu vou até deixar uma foto aí dele abraçando os filhos, né, gente? Um momento muito bonito, né? Gustavo Lima se declarou para os filhos Gabriel de 3 e Samuel de 2 no Instagram na noite de ontem, sábado. Um amor infinito. Hashtag Gabriel, hashtag Samuel. Escreveu o cantor na legenda das imagens e que aparece com os meninos. Andressa Suíta, mãe da dupla, e ex do artista que não é ex. Logo se derreteu pela declaração e comentou com vários emojis apaixonados. A modelo e o sertanejo que se separaram para boi dormir, né, estão se reconciliando. Nunca se separaram. Então, não existe reconciliação. Simplesmente eles estão dizendo para o mundo, olha, nós fizemos isso, nos rendeu milhões e milhões, mas agora vamos voltar às boas. Sabe, o ano todo a gente vai continuar falando de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Por quê? Porque agora vai vir novamente um casamento, né, aí depois vem um filho ou uma filha. O post de Gustavo alegrou os seguidores do sertanejo que torcem pelo... Novamente, reconciliação do ex-casal. Falta a mãe desses meninos nessa foto, pediu uma fã. Vai atrás do amor da sua vida, homem. Não nos aguentamos de tanta ansiedade, destacou outra fã. Vai casar outra vez com a Andressa? Perguntou uma. Está na hora da renovação dos votos, sugeriu uma terceira internauta. Então, o que estão pedindo as pessoas aqui é exatamente o que eu acredito que vai acontecer daqui a alguns meses, né. Mas o importante é que estão tudo indo bem, todo mundo com saúde, né, gente. E é isso que nós queremos realmente. Essas, então, foram as duas notícias aí, né, dessa linda declaração do Gustavo Lima para os filhos, né, para a Andressa também. E também essa notícia trágica, né, desses seis brasileiros que, infelizmente, foram de encontro a papai do céu. Um grande abraço para vocês. E agora a minha música. Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até no fim Mesmo que esse dia não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui Tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei I know I'm home I know I'm home I'm missing you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até no fim Mesmo que esse dia não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you I love you I need you in my life I call for you Every day I wish you here by my side I love you 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 Obrigado.